...tanto o rei até fora, alguns fenômenos religiosos e etc, nascem exclusivamente nessa fase da escravatura, só que há nos portado o diálogo, por exemplo, o próprio movimento hipótesis, quando a gente começa a ver o sofrimento e o rei ampliando, sobre o clima das restrições, mas que permitia ou estimulava a criatividade ou a liberdade de comunicação, a liberdade de criação. E com o colonialismo assistimos exatamente igual. Estamos a lembrar, por exemplo, dos músicos da década de 60, 70, a sua palavra de Arthur Nunes, David Zé, Urbano de Castro, Chiesa e outros, que apesar daquele clima de hostilidade, de falta de liberdade, faziam o seu exercício em busca da liberdade. Para chamar a atenção da liberdade, é um pressuposto natural para o homem. Na medida em que temos cada um cérebro, o homem sempre vai estar em busca da sua liberdade, porque não estamos modificados como a GAP ou a ISTV. Então, na medida em que temos cada um cérebro, somos uma monstra única, independentemente das restrições que venham a surgir, o homem vai se combater, vai estar sempre em busca da liberdade. Depois do colonialismo, em 1975, felizmente, quando o país conquista a independência, não estava mais cedo em altura, mas uma das coisas que eu vivo assim a dar a arco, e acho que estimula a liberdade, é o nosso hino nacional. O nosso hino nacional, nos seus versos, nos dias, o amor alemão, liberdade, o socorro e uma donação é um hino que estimula, tanto a revolução, como a liberdade. E eu passo a citar aqui os contratos, mas eu tenho que ser seguindo, que não estimula a liberdade e a revolução, a liberdade de prática é completamente diferente. Somos um país, a nível formal, a nível nominal, somos um Estado democrático de direitos, e a questão que os Estados democráticos de direitos são aqueles que atendam nas leis, ou seja, o Estado é subordinado pela lei, o Estado deve respeitar a lei. E os dois que atendam nos Estados democráticos de direitos são ligadamente a igualdade e a liberdade, que também são expressas aqui na nossa Constituição. A nossa lei de imprensa, que acaba sendo uma lei conecta, inferior à Constituição, também nos filha nos seus diversos ativos, a liberdade, a liberdade de informação, ouvida os nossos criativos nesse exercício intelectual de formação e informação de coincidência, aos exercícios informativos, de forma imparcial, em forma a liberdade, a ver o contraditório. Ou seja, pode dizer que a nível teórico existem esses supostos, e eu queria combinar aqui, para abrir a Constituição, mas completamente no que diz respeito a... No artigo 42º, que faz uma declaração expressa sobre a propriedade intelectual. No seu primeiro ponto diz, É livre a expressão da atividade intelectual, artística, política, científica e de comunicação, funda, feminina, de censura ou de cempa. Ainda no artigo 43, temos, no seu primeiro ponto, É livre a expressão intelectual, artística, científica e tecnológica. Aí começam os novos contrastes. Nós temos, teoricamente, argumentos para fazer esse exercício de liberdade criativa de forma livre. Mas os primeiros contrastes começam com a própria lei, a lei em contradição. No ano de dois bilhões, dois bilhões, transistamos no Unixó, no Unixó, no Cina Atlântica, onde o reto é de Brigadeiro do Mata Fraco, ou no Arco Beirão, por sucesso, no exercício da sua liberdade, no exercício da sociedade da minha, fez o anúncio de uma manifestação. Então, as referências, festíquicas, a figura do Presidente da República, e fez o anúncio da primeira grande manifestação. Mas lá também foi um anúncio, quero que aporta um anúncio anónimo da manifestação no dia 100 de março. Logo a seguir, em maio, o nosso Estado aprovou um decreto presidencial, que é o decreto presidencial, número 111, barra 11, com predisposições que entram em colisão ou contradição direta com aquilo que é o inocente da Constituição. Já que a Constituição, no seu artigo, quase a 10 de segundo, faz a referência do exercício implexual, exige e exige de censura. Portanto, aqui, o nosso decreto presidencial, número 111, barra 11, aprovar uma nova figura do exercício, a 31 de maio, temos no armoço.